A Samsung confirmou na segunda-feira que não vai apresentar o Galaxy S8 no Mobile World Congress como tradicionalmente fez nos últimos três anos, mas isso não significa que os rumores sobre o topo de linha pararam. Pelo contrário, ao Guardian, fontes anônimas revelaram algumas características do Galaxy S8 e que ele chegará às lojas com um display infinito. E o que isso significa exatamente? Que a tela curva ocupará praticamente toda a parte frontal do smartphone, exigindo, inclusive, a remoção do tradicional botão home e o deslocamento do sensor de digitais para a parte traseira. Além disso, as tais fontes garantiram que o Galaxy S8 chegará com opções de tela entre 5 e 6 polegadas. Além dessa característica, o portal britânico diz que a tecnologia de reconhecimento de íris, que estreou no problemático e já falecido Galaxy Note 7, estará presente no Galaxy S8. O flagship também contará com a boa e velha entrada de 3,5 mm para fone de ouvido, câmera com sistema de reconhecimento de objetos, 64 GB de armazenamento interno na versão básica, slot para cartão microSD e porta USB tipo C. Finalmente, as tais fontes falam que o Galaxy S8 virá com suporte a uma nova doca chamada DeX, que permitirá usá-lo como um desktop portátil. A ideia é que o usuário conecte o aparelho à estação e ele se transforme em uma espécie de computador de mesa Android, funcionando com monitor, teclado e outros periféricos. É uma adição interessante, mas que ao mesmo tempo preocupa pelo fato de o Android não ser o melhor dos sistemas quando se trata de uso em desktop. Se a Samsung vem com uma proposta diferente para incrementar a usabilidade no modo desktop, a gente só vai saber no final de março, quando supostamente o Galaxy S8 será apresentado ao público. Até lá, muito mais coisa sobre o topo de linha deve surgir na internet. Fique ligado no Canaltech para saber tudo sobre tecnologia. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri